De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nós arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas, que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura viabilidade que nós críticos temos que encarar é, num quadro geral a mais simples porcaria, talvez seja a mais significativa do que nossa crítica. Mas as vezes em que o crítico arrisca de fato alguma coisa, como quando descobre e defende uma novidade. O mundo costuma ser hostil aos novos talentos, às novas criações. O novo precisa ser incentivado. Ontem à noite eu experimentei algo novo. Um prato extraordinário de uma fonte inesperadamente singular. Que tanto o prato quanto quem fez desafia a minha percepção sobre a gastronomia. Extremamente superficial. Eles conseguiram abalar minha estrutura. No passado eu não fazia segredo quanto ao meu desdém pelo famoso lema do chefe Gusteau. Qualquer um pode cozinhar, mas eu percebo que só agora compreendo realmente o que ele queria dizer. Nem todos podem se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. É difícil imaginar a origem mais humilde do que desse gênero, que agora cozinha no Gusteau. Que é na opinião desse crítico nada menos do que o melhor chefe da França. Eu voltarei ao Gusteau. Em breve. Com muita fome.